Para quem está assistindo esse vídeo agora, eu convido vocês a visitarem o meu canal, eu trago conteúdos de FPS de Android, de console e agradeço ao Fagner de Top Games pela oportunidade. Falou e fui! E aí, graças a vocês, aqui é o Fagner de Top Games e até vocês, Furlout Assault. E galera, desculpem a demora pelos vídeos aí, cara, tanto de Furlout Assault como qualquer coisa, já faz isso aí uns dois dias que eu não trago conteúdo no canal, como vocês estão vendo minha voz aí, cara, estava sem voz, estava sem net também, cara, sem net mesmo, o bagulho estava caindo a cada cinco minutos, não tinha nem condição do cara fazer uma gravação ou jogar uma sala, o cara simplesmente caía da sala, o bagulho estava um legítimo nojo, cara, estava uma rosca de carne repunante. E hoje deu uma melhorada na net, estou incomodando, já faz acho que umas duas semanas já sobre essa questão aí, e enfim. E cara, já como isso pelo menos não atrapalha tanto a questão da net, eu vou fazer um open case aí no Furlout Assault, e vamos tentar pegar as Luva Kazan mais uma vez, e dessa vez com 17k e 500 aí de gotica. Então, cara, sem mais enrolação, vamos lá. E mostrar pra vocês aqui as novas skins aí que chegaram, como vocês estão vendo aqui, tem umas skins bonitaça do caramba, e cara, tem muita novidade que chegou aí no Furlout Assault. E eu acho que não sei se vocês já viram também até a AK lá do campeonato, lá do, deixa eu montar aqui do Mobile Sports, cadê a AK? Vamos ver daí, se pá pode até vir essa bagaça aqui, vamos dar uma olhadinha aí, cadê, cadê, cadê? E vamos, filho, aqui ó, a Summer Cup, olha aí ó, bonitasse, cara, bonitasse, eu achei bonita, mas queria muito essa aqui, mas acho que isso é só no limitado que vem, enfim. E vamos para o Open Case, não vamos mais enrolar aqui, vamos para a loja, vamos para o mercado, e então partiu, e é nóis, vamos lá, vamos ver aqui. Primeira, repetida, uma lizard feia do caramba. Peguei mais uma repetida aí, uma plasma, uma super comum, extremamente comum. Ai, filho, mais uma, a lizard tá, 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 tá dominando, tá dominando, ó. Agora peguei uma, uma veterã. Meu chapéu, hein, cara. Mas se ele que... Eita, filho, peguei uma nude aí que eu não tinha para, para a AK-47, pelo menos é uma que eu não tinha. Aí sim, meu garoto. Vamos para a próxima. Peguei mais uma lizard aí para MP5, vamos para a próxima. Peguei uma super, extremamente comum, a Arctis e tal aí para a Vector, feia do caramba, que meu pai amado. Peguei uma elite. Mas sabe, cara, até que a P250 não fica feia com essa elite, fica bonitinha até, cara. Mas, enfim. Ó, peguei uma época aí, uma voodoo para a M40. Essa skin aqui eu acho ela muito linda, cara. Você é louco, mas já tem, né, enfim. Então não precisava vir, né, cara, não precisava. Peguei uma Sport feia para a P250. Mais uma Sport aí agora para a M98. E assim vai se complicando. E já foi 2k de crédito, cara. 2k de 200, na verdade. Ó, peguei uma Metro aqui. Cara, a skin mais feia do game é essa Metro. Peguei ela para a M1014. E eu nem uso essa arma. Eita, meu garoto. Aí sim, meu filho. Peguei mais uma luva, mano. Peguei uma luva mecanismo aí sim. Isso aqui eu não tinha. Tá bom, cara. A luva tá valendo. Cara, tem até umas luvas bonitinhas aí que... Que vem nessa última atualização aí também que... Se quiser vir, sinta-se à vontade, minha garotinha. Pode vir. E vamos ver aqui. Mas eu não vi nada. Peguei mais uma Lizard feia da porra para a AK-47. Vamos ver aqui. Mais uma Sport, cara. É Sport e a Lizard é... É que nem mato, cara. O bagulho é... Eu nunca vi... Olha só. Mais, cara, Sport, mano. O bagulho tá virando um... Um vírus lazarento, cara. Que não para de vir essa bagaça aqui, mano. Eita, porra, mano. Peguei uma disso, cara. Aí sim, mano. Mais uma luva delícia, cara. Glória a Deus. Puxa. Aí sim, garoto. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Agora aclamei por ele. Vamos ver se vai vir mais skin boa, mano. Vamos ver, vamos ver. Ah, mano. Elite, cara. Elite para a Tech-9. Vamos, vamos. Vamos naquele pique. Eita, fi. Aí sim, mano. MP9 não tinha nem uma skin bonita para ela. Acabei de pegar uma Vulcanic. Aí sim, cara. Vamos lá, filho. Glória a Deus. Vamos aqui. Agora peguei uma metro para PP2000. Skin feia daquilo caramba. Eita, porra, mano. Peguei uma veterana. Porque a veterana não fica feia para hoje, né, mano? Bom, 12.900 aqui. Vamos ver aqui. Peguei uma metro para a M4. Nem vou falar nada da metro que você já sabe minha opinião. Ó, peguei uma veterana aí para a M40 que eu não tinha. Pelo menos eu não tinha. Então, valeu. Tá de boa. Vamos para a próxima aqui. Mais uma bostica de uma metro para a M40, mano. Caraca, mano. Assim complica a situação, pai. Eita porra, velho. Aí sim, mano. Glória a Deus. Aí, cara. Peguei uma overpowerhead para a Glock, mano. Aí eu senti que o bagulho foi bom, mano. Aí sim, fi. Oh, glória, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O bagulho deu sorte, mano. O bagulho deu sorte. Eita, caramba, cara. Peguei mais uma delícia, cara. Peguei uma... Para a M98, cara. Glória a Deus. Cara, esse open case aqui está rendendo, hein, garoto. Olha a quantidade de skin que eu peguei que não tenho. De skin que eu não tenho ainda. Caraca, mano. Peguei uma babogum agora. Para a M4. Cara, olha só, mano. Cara, que open case. Delícia, meu garoto. Olha isso aqui, cara. Uma ratas para a Desert Eagle. Glória a Deus. Cara, aí sim, fi. Coisa mais linda do Tataça, cara. Oh, mano. Olha só isso aqui, velho. Cara, esse open case aí rendeu para porra, hein, mano. Vamos ver aqui, vamos continuar. Vamos, que ainda tem 11k e 300 aqui, assim. Ainda tem muita coisa que pode vir, cara. Cara, que... Eu nem peço mais nada, cara. O que vier, assim, eu aceito. Cara, e olha que a babogum está bonita para a MP5, hein. Parece que modificaram ela, cara. Agora vai começar. E o esporte. Vamos para a próxima aqui. Peguei uma Veteran para a M4. Cara, Veteran. Parece que depois dessa atualização, ela ficou bem bonita, cara. Ela ficou diferente, mano. Olha só, ela ficou bem mais chamativa, colorida. A Veteran ficou bonita depois dessa atualização aí, mano. Vamos ver aqui. Uma Hot Walk. Feia que dói. Vamos ver. Uma Elite. Já tem essa bagaça. 10k e 300k, vamos ver. E mais uma Veteran. Ó, já na... Na 6x70, ela continua feia. Continua feia pra porra. Peguei uma Babogum. Cara, olha só isso aqui, mano. Deixaram uma Babogum feia que dói na MP9, mano. Deixaram umas skins que era feia, bonita. E umas skins bonitas deixaram feia. Eita porra, não entendi mais nada. Mas pelo menos eu não tinha. Vamos aqui. Peguei... Olha só a Veteran como ficou bonita na M98. É, garoto. Vai entender o que eles fizeram. Uma Babogum pra... Ah, que eu garantei 7. Já tem essa bagaça. Peguei uma Babogum agora pra P250, que eu também já tinha. E vamos, filho. Vamos ver mais coisinha que eu não tenho aí. Vamos lá, vamos lá. Ah, esporte, meu garoto. Não faz assim, não. Mais uma Babogum. Vai começar a vir essas Elite Lazarenta. Aí não, né, filho? Aí não. 8 cai 500, ainda dá pra vir lá. Cara, Luvas Kazan, mano. Luva Kazan, velho. Vamos vir Luva Kazan, cara. Glória a Deus. Vamos vir, cara. Vamos aqui. Aff, meu garoto. Vamos, vamos, vamos. Alguma coisa que eu não tenho, cara. Olha, uma bicha aí que eu já tinha da Five Seven. É bonita pra caramba essa skin. Mas já tenho, filho. Já tenho, mano. Vamos aqui. Nem vou falar nada dessa skin, né? A própria imagem dela já revela o que ela é. Horrível que dói. Mais uma Babogum que já tem. Cara, eu só queria Luvas Kazan, mano. Mais uma Lizard, tipo... Eita porra, cara. Vai tomar no Jabirakeixo, mano. Começou a onda de azar, assim. Lá na ponta do pé até o fio de cabelo. Vamos ver aqui. 6, 900. Ainda tem esperança de vir alguma coisa. Cara, só tá vindo Babogum agora, velho. Caraca, mano. Já... Porra. Vamos lá, vamos lá. Vamos vir uma Luvas Kazan aí, ô vagabundo. Vamos Kazan. Vem aí, aparece aí, filho. Cara, veterano, mano. 6, 300. Tá difícil. É, mano. Bagulho agora, tá complicado. Parou de vir os bagulhos. Parece que o bagulho estacionou na casa lá. Tá tenso, cara. Eu vou abrir até 5 mil aqui. Depois eu vou sair. E vou voltar de novo. Porque o bagulho bugou aqui, cara. Tá vindo só coisa que eu já tenho. Já foi mais de 5 caras. Já não veio nada que eu não tenho aqui. Eita, filho, cara. Essa skin aqui, ó. Eu queria ela há muito, muito tempo. Consegui pegar ela. Aí sim, cara. Eu acho bonita, cara. Não me pergunte por que eu acho bonita, mas... Combina verde com rosa? Vermelho? Sei lá, dourado? Óbvio que não combina. Mas eu queria ela. Enfim. Veio. Aí sim, cara. Vamos ver aqui. Eita, porra. Uma plasma. Vamos ver aqui. Cara, eu não acredito que não vai vir a Luvas Casam de novo, cara. Já fiz acho que dois ou três Open Cases. Um foi de 30 e poucos K. Outro foi de 20 e poucos K. E agora esse aqui de 17K, mano. E não veio a porqueira da Luvas Casam, mano. Aí, velho. Cara, o que é isso aí, mano? Cara, é bonita pra porra, sabe? Essa skin aqui. Cara, é bonitaça pra caramba. Mas já tem, filho. Cara, já tem, mano. Não preciso dela. Cara, olha aqui, mano. Pra MP7. Eu peguei uma Overpower Red. Que aí sim, filho. Cara, essa skin aqui é muito bonita, mano. Olha só. Eita, porra. Vamos lá, vamos lá. Ia sair fora que nem vou. Cada três caixas, se eu não pegar nada, eu vou pegar. Vou sair e vou entrar de novo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Uma metro feia que dói, cara. Vem, Luva Casam, vem, cara. Por que que não vem, mano? Cara, olha a quantidade de goto que eu já gastei aqui, cara. Não vem a Luva Casam, mano. Cara, eu peguei uma Snake, mano, que eu não tinha. Eu não sei como que eu não tinha essa Snake aqui, mano. Cara, eu tinha comprado ela. Quase certeza. Não tenho certeza, mas eu tinha quase certeza que eu comprei ela. Enfim. Vamos ver. Sem comentário, né, mano? Lizard. Cara, aqui eu já tenho, mano. Uma Valentine aqui. Pra P250. É bonito essa skin, mano. É bonito. Mas não é o que eu almejo no momento. Aqui eu já tenho também duas skins lindas, vem uma atrás da outra. Mas já tem, cara. Vem coisa que eu não tenho, mano. Cara, o bagulho era pra vir o certo, mano. Tudo coisa que eu não vejo, mano. Essas caixas. Era pra ser, assim. O cara, vem muita coisa duplicada, mano. Isso aqui não tem uma lógica isso aqui, mano. Vamos ver aqui. Aqui já tá. Olha, cara. Cara, vem muita coisa duplicada. Isso aí que atrasa a vida do cara. Uma nude aí pra MP5. Pelo menos eu não tinha. Mas, cara, eu sinceramente essa nude aqui, eu acho feia que dói. Mas, gosto é que nem rosca de carne. Cada um tem a sua. Vamos ver. Bubble Goon. De novo. Eu já peguei umas 10 Bubble Goon aqui. Mais uma Elite aí. Até que a Five Sevens, que é bonito que é a Elite. Bom, vamos para a próxima aqui. 2,300 só. Peguei uma nude aí pra spa. Só porque eu disse que é feia. Pelo menos eu não tenho. Então, tá de boa. 2,200. 2,100. Vamos ver. Peguei uma Vulcânica agora. Pra MP9. Só porque eu já tenho. Cara, eu quase não tenho isso aqui pra MP9. Mas daí vem justo a que eu já tenho. Ah, cara. Isso aí... Até vou falar, mano. Deus. Falta 1.700. Que venha a Luma de Kazan. Glória a Deus. Vamos ver agora. Vamos ver aqui se vai vir. Duplicada. Uma Veteran. Lazarentamente. Lazarenta. Não veio. 1,500 agora. Uma Elite. De novo. 1,300. Sai aqui. Sobrou 1k de gold. 1k de gold, mano. Vamos de novo aqui. Voltamos em mercado. Cara, até vou fazer um bagulho aqui, cara. Vou botar aqui nas skins. Vou botar em luvas. Vou fazer isso aqui. Vou visualizar essa bagaça. Aqui. Tá. Cara, só falta ela de luva, mano. A partir dela. Aqui, ó. Só ela de luva pra me desbloquear das caixas. Só. É a única. Só falta tu, filho. Então, por favor. Não impeça, cara. 5 caixas, mano. Vamos ver. Vamos ver. Cara, parece uma mensagem assim, ó. Tu não vai ganhar. Parece que eu visualizo assim, tá ligado? Vamos ver. Aí, mano. Uma plasma, cara. Até isso aqui veio agora. É tenso, cara. É tenso. Vamos ver aqui. Aí, velho. Cara, duas caixas só, mano. E sobrou duas caixas. Apenas isso, mais nada. Vamos ver. Aí, velho. Apenas uma caixa de gold e mais nada, mano. Vamos ver aqui. E... Preciso que Deus quiser, cara. E mais uma vez, não veio a Luvas Kazan, velho. Como vocês viram, 17k e 500 de gold e não veio a Luvas Kazan. Peguei aqui algumas luvas aqui, assim como vocês viram. Peguei aqui, ó. Até quadrate que eu tenho aqui, velho. Já. Peguei tudo isso aqui, mano. Tudo. Peguei esse mecanismo aqui. Cara, eu peguei tudo aqui, mano. Tem a Maze. Tem a Disco. Cara, mas só falta a Kazan Globe e ainda nada. Enfim. Deus quiser, vamos ter sorte aí nas próximas vezes. E, cara, eu não vi ainda quais facas estão liberadas pra estar comprando aqui. Vamos ver aqui. Essa Summer Cup aqui não tá... Disponível pra comprar. Vamos ver... Se a... Se essa aqui tem alguma coisa nova. Não. Não tem. E tu, vamos ver. Essa esquinha é bonitaça do caramba, hein. Aí. Eita, porra. Mas essa aqui, meu garoto, hein. Que faca bonita, hein, cara. Caraca, mano. Cê é louco. Mas, enfim. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de encher de like que tá ajudando na divulgação do canal. E, galera, confira aí os parceiros do canal. Que vai estar na descrição. Tem o canal aí do Lures. Canal aí da BMQ. Canal aí também agora do meu novo parceiro aí, o Electric, cara. Canal topzera do caramba. Então, na moral, vale muito a pena aí conferir, beleza? Só passar aí e tá se inscrevendo, conferindo. E, bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Chega de rolar. E, valeu!